Na primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Na primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Um corpão assim não se vê nem na revista Nem no TikTok ou no Instagram de artista Um corpo de inestiça, de tanta coisa boa Te quero dar um beijo vagabundo Na primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Na primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Um corpão assim não se vê nem na revista Nem no TikTok ou no Instagram de artista Um corpão assim não se vê nem na revista Meu coração pulou pra boca Na primeira vez que eu te vi, menina Meu coração pulou pra boca Um corpão assim não se vê nem na revista